A nossa lista da Netflix de hoje vai ter suspense, ação, aventura, opções de fato para todos os gostos. Eu separei 10 filmaços da Netflix, um de cada gênero, que com certeza vão salvar sua assinatura na plataforma. Meu amigo, minha amiga, desde já eu conto com o seu like e com a sua inscrição para continuar trazendo vídeos como esse, beleza? Pois então, bora começar! Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e vamos começar logo com um dos gêneros mais populares de todos. Para representar a ação, a gente tem o insano Vingança entre Assassinos. E presta atenção na loucura, a cada 7 anos é organizado um torneio que consiste em reunir os 30 assassinos mais perigosos do mundo. Eles são soltos pelas ruas e só há uma regra. Eles precisam matar uns aos outros e o que sobrar é o campeão. Simples assim, né? Para quem gosta de produções no estilo Jogos Vorazes ou o mais recente Round 6, esse filme sem dúvidas é um prato cheio. Com muita adrenalina e é claro, extremamente sanguinário. É a nossa primeira dica de hoje. Saindo de um violento filme de ação para um reflexivo filme de romance, Nossa segunda dica é do aclamado pelo público e pela crítica especializada O Lado Bom da Vida. Na trama, Pathy Solitano, o personagem do Bradley Cooper, se encontra na pior fase da sua vida. Graças a alguns erros do seu passado, o cara acabou perdendo absolutamente tudo. O emprego, a casa e até a sua esposa. Completamente transtornado com a situação, Pathy encontra ajuda onde ele menos esperava. Tiffany, a personagem da Jennifer Lawrence, uma mulher que também enfrenta diversos problemas pessoais. Bom, mas o encontro dessas duas pessoas que tinha tudo para dar errado, vai de certa forma mudar os rumos da vida delas. Um filme que evidencia que ninguém está livre das complicações da vida. Todo mundo vai ter os seus problemas. E o nosso próximo gênero costuma render histórias tensas e emocionantes. Para filme de guerra, vamos de A Batalha Esquecida. Segunda Guerra Mundial. Teria início na Bélgica e na Holanda uma série de operações militares que acabaram sendo ofuscadas com o tempo, mas que tiveram sim uma participação fundamental no conflito entre o eixo e os aliados. E é nesse contexto caótico que a gente acompanha três personagens distintos que aos poucos têm os seus caminhos cruzados. De um lado, um piloto britânico travando lutas aéreas. Do outro, um jovem recruta do exército alemão. E por fim, um membro da resistência holandesa que tenta impedir a invasão ao seu país. Conforme a trama afunila, esses três lados vão ter interferência direto um sobre o outro. E pra representar o drama, um filme que a princípio parece algo bem comum, mas não se engane, na verdade se trata de uma produção diferente de tudo que você já viu. Boyhood conta a história de um casal e dos seus filhos. Ao longo de 12 anos, o espectador observa os episódios da vida daquela família. Desde a infância dos filhos, passando pelas brigas entre os pais, até o amadurecimento de cada um deles. Porém, quando eu disse que é ao longo de 12 anos, eu quis dizer literalmente. Pensa só, esse filme demorou 12 anos pra ficar pronto. Ele é de fato um registro do crescimento e envelhecimento, não só dos personagens, como também dos próprios atores que os interpretaram. Sério, é uma obra muito imersiva. Que mostra a vida como ela é, da maneira mais convincente e realista que o diretor poderia fazer. Junto com a ação, o suspense é provavelmente o gênero mais amado pelo público. Lançamento de 2022, em Um Marido Fiel, a relação do casal Christian e Leonora tá prestes a ser abalada quando a mulher passa desconfiado seu companheiro. Bom, eu não vou falar o que acontece exatamente entre eles, pra não dar nenhum spoiler, mas digamos assim que algumas atitudes dele vão levantar uma enorme suspeita na Leonora. E a situação fica feia mesmo quando ela decide ir adiante e tentar atrapalhar os planos dele. A partir daí, se prepara que uma atmosfera sufocante de mistério, repleta de ameaças de ambas as partes, vai se instalar sobre aquela casa. Com pelo menos duas revelações daquelas de deixar a gente de queixo caído de tão surpreendentes que são, um marido fiel ativa o nosso instinto de detetive, pra tentar descobrir o que de fato aconteceu entre aquele casal. E pra você que tava esperando uma boa comédia no absurdo 30 minutos ou menos, Nick, interpretado pelo Jesse Eisenberg, trabalha como entregador de uma movimentada pizzaria que tem como política entregar os pedidos em até 30 minutos ou seu dinheiro de volta, sabe? No entanto, como se já não bastasse a loucura que é o seu serviço, certo dia, o Nick teria o azar de dar de cara com dois bandidos. Pois é, dois bandidos que vão obrigar o cara a fazer algo que ele jamais cogitou ter que fazer um dia. Como de costume, o Jesse Eisenberg faz aquele personagem tímido, que leva a desaforo de praticamente todo mundo, mas que pouco a pouco vai crescendo na história e tomando decisões incompatíveis com a sua personalidade. Apesar dessa próxima dica ser um filme de aventura, ela também navega entre o drama e a fantasia. No inesquecível Ponte para Terabitia, Jess é um jovem que se sente completamente deslocado, desprezado pelos colegas e com dificuldade de conviver até mesmo com a sua família. Mas as coisas começam a mudar para ele quando, de modo inesperado, ele conhece a solitária Leslie e juntos eles acabam descobrindo algo que ninguém mais sabe. Um segredo que acaba unindo os dois numa amizade improvável em prol de algo muito valioso para eles. É um filme que se utiliza do maravilhoso, da fantasia, como refúgio da vida real. E que embora seja conduzido de forma sutil, quando precisa, prepara o seu lenço que ele sabe ser bem emocionante. E não podia faltar nessa lista um filme de terror, né? Em 1408, Mike é um famoso escritor de livros de horror vivido pelo John Cusack. Ele fica sabendo sobre uma espécie de lenda urbana envolvendo um quarto de hotel que é considerado mal-assombrado. Um local que absolutamente ninguém tem coragem de visitar. É mais o Mike, que tá naquela de não saber muito bem no que acreditar, mesmo com todos os avisos do gerente do estabelecimento, decide que vai passar uma noite naquele quarto. E aí, o que será que o Mike vai presenciar naquele lugar? Será que ele vai se arrepender do seu plano? Um filmaço de terror que não precisa de sustos genéricos para ser aterrorizante. A simples dúvida implantada na mente do protagonista é o que causa calafrios. O famoso medo do desconhecido. E pra ficção científica, a gente tem simplesmente um filme que entra fácil em qualquer lista de finais surpreendentes. Os 12 Macacos se passa no ano 2035 e mostra que a humanidade foi destruída por um vírus. Os poucos sobreviventes habitam hoje o subterrâneo. Entre eles, James Cole, um condenado vivido pelo Bruce Willis, que acabou de ser escalado pra uma missão. Através de uma máquina do tempo, o James vai ser enviado pro passado pra tentar descobrir qual foi a causa daquele vírus mortal. Olha, é aquele tipo de roteiro bem traiçoeiro. Que brinca o tempo todo com as suposições do espectador. A gente acha que tá chegando perto da resposta, mas quando menos espera, vem aquela revelação que ninguém jamais imaginaria. Representando as animações ou os animes, no simbólico O Reino dos Gatos, Haru é uma menina que basicamente não consegue se encontrar. Perdida na vida, sem saber o que fazer. Porém, tudo muda drasticamente no momento em que ela salva um gato de rua que se via em perigo. Por alguma razão, após ajudar o animal, coisas inacreditáveis vão se colocar no seu caminho e a Haru vai conhecer um mundo perdido chamado O Reino dos Gatos. É uma produção do estúdio Ghibli, beleza? Portanto, você pode esperar pra uma experiência agradável e cortante ao mesmo tempo. Já que esse estúdio tem como característica tocar em questões existenciais através das suas metáforas. Pessoal, contem aí nos comentários quais desses 10 gêneros são os seus preferidos. E quem quiser também, deixa dicas de outros filmes pra ver na Netflix, beleza? Não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo. E até mais ver. E até mais ver.